Não há culpados, não há vítimas e nem inocentes, apenas um processo que se desencadeia e que tem um objetivo da oportunidade de cada um manifestar amor, seja sobre qualquer aspecto ou circunstância que se demonstra. Prevencie isso, mas tendo lá no fundo uma vozinha sempre te alertando, dizendo Eu não sou daqui e nada disso é real, então isso. Não coloque seus tesouros onde a traça arrói e o ladrão linda, mas coloque seus tesouros no céu onde nem a traça consome e nem o ladrão linda. Reinem sobre vocês, sejam o sol da terra. É isso, Mússio. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos reiniciando aqui mais um encontro com o Espírito que se apresentou como Lúcifer, estrela da manhã. Salve, Mússio. Salve. Quais são as suas palavras iniciais para esse nosso terceiro encontro? Interessante isso. Interessante é como se busca sempre olhar ao outro. Como se busca sempre padronizar ao outro. Como se busca sempre determinar ao outro. Tudo e qualquer coisa. Mas não se tira essa mesma liberdade de si mesmos. Dei plena liberdade ao outro. Porque só assim, só dando plena liberdade, cumprindo todos os seus deveres para si mesmos, poderão ter autoridade sobre o que vos sucede. Enquanto buscarem, privar o outro da liberdade que lhe é digna e ainda assim não cumprirem com os seus deveres ante si mesmos. Jamais poderão se empoderar de vocês. Reine sobre vocês. Sejam o sal da terra. É isso, Mússio. Graças a Deus. Qual é o maior dever do ser humano para consigo mesmo? Se amar. Se amar. E se amar. E a partir do momento que devolver esse amor por si mesmo, vai desenvolver esse mesmo amor por tudo que o cerca. Apenas amar. Apenas amar. Criança. Cinco e oito anos. Chego em casa. Brigado na escola. E a mãe diz aí. Aprendi que é amar. Você só tem que amar. Isso, Mússio. Agora não quer dizer que não possa amar a cavara de marmelo. Entende, Mússio. Amar não é passar a mão pela cabeça dizendo, ah, coitadinho. Não é vitimizar ninguém. Ou achar que um é certo e que o outro é errado. Mas sim conciliar o todo pelo todo com o todo. Nessa analogia, eu queria chegar na conclusão de que essas crianças não entenderiam essa linguagem. ficaria algo, mas talvez elas possam entender que talvez seja muito melhor para si e para tudo que o cerca, fazer amigos e não vivenciar inimizades. Então, moço, dessa situação podemos tirar uma oportunidade de desenvolver essa conciliação de um para com o outro. pegando essas mesmas crianças que viveram esse embate na sua escola, indo até a casa daqueles pelos quais se embateram e ir buscando entendimento. Colocando um na frente do outro, para que se olhem, se reconheçam e se vejam como iguais. E aí possam buscar esse entendimento, que sábamos, a partir disso não nasça uma bela amizade. Ouvimos da parte de alguns extraterrestres conclusões de que ainda somos muito infantis, crianças e maduros perante o cósmico e os nossos irmãos mais velhos. Questão, não seria dentro dessa colocação ilógico esperar que entendemos quando vocês nos pedem para que amemos uns aos outros a Deus sobre todas as coisas incondicionalmente? Ilógico, moço, é vivenciar porfídea sem fim. Tradução de porfídea. Luta e guerra, uns com os outros. Sim, sim. Talvez isso seja lógico, moço, porque vamos chegar a um ponto de descobrir que o custo da batalha não vale o que se ganha com a vitória. Compreende? Sim, o senhor está falando em outras palavras, as crianças podem não saber amar, mas sabem o que é não fácil imisade. Isso, mas... E talvez no amar entra, não faça imisade. Ame, saia daqui e reconcilie com o seu inimigo, antes de colocar incensos no altar. O comportamento reto ou que nos leva à via mais apropriada ou mais rápida ou ideal para o autoconhecimento Seria aquele de seguir a justiça, a lei ou a religião? Talvez, moço, nenhum nem outro ente o que tu compreende como justiça humana e religião humana. Talvez, moço, o único comportamento necessário para isso é que talvez apenas seja olhar o outro como um igual. Compreendendo que ele é suscetível às mesmas falhas de caráter que você mesmo tem. E a partir disso, compreenda que o que ele faz não é muito diferente do que talvez eu mesmo faria na situação que ele vive. Porque ninguém existe na situação do outro para poder julgá-lo. Então, a partir disso, moço, não podemos eleger a justiça ou a religiosidade ou a religião. Apenas elegemos um olhar fraterno para o outro. Dentro do dever de civilidade, nas interações humanas, a lei nos permite viver de forma coesa, coexistir racionalmente. Coexistir racionalmente. Tipo assim, respeitando a lei. Estranho que a sua lei tem muitas vírgulas. Claro, que favorecem quem as colocou. Exato, moço. Então, a partir disso, existe justiça? Existe viver sob a égide da justiça. De uma justiça que pretensamente destratar todos iguais? Sim. E assim os trata? Não. Então, que justiça é essa? Ou talvez nada mais seja que uma grande fábrica de injustiça? As quais temos que obedecer indiferentemente? Perfeito. Se essa concepção criamos uma lei que devemos obedecer, que vá contra as leis de Deus, pela qual devemos optar? Enquanto tu estiver na matéria, viva a matéria. Porque tu mesmo não existe na matéria. Compreende. Como se dentro de você pudesse haver dois, e há dois. Um, que é o ego, que vive isso tudo, essa usura, essa vicissitude. E outro é o espírito, que pode olhar para tudo isso e dizer É problema do ego, não o meu. Eu logo, logo, estou pulando fora disso. Sérgio. Compreende a diferença? Há um ditado que diz Se em Roma, como os romanos. É aqui, enquanto na matéria tu está, da matéria tu necessita. Vivencie isso, mas tendo, lá no fundo, uma vozinha sempre te alertando, dizendo Eu não sou daqui. E nada disso é real. Segundo Aristóteles, a prática cria o hábito, o hábito cria o caráter. E o caráter nos define. E talvez isso também crie karma. Certo? Não se faça a pergunta. E se o caráter nos define, não seria contraprodutivo deixar-se praticar algo que sabe, que sabemos poder virar um hábito, e esse hábito tornar-nos o que não nos leva a maior libertação, mas sim a mais ignorância? Ou talvez, monso, esse hábito não seja justamente a prova que tu necessita para, a partir do momento que tu o criou, se desvencilhar dele? Porque, se tu matar a semente antes dela se tornar árvore, como tu vai provar do fruto? E disser-lhe se é bom ou não. Isso, monso. Claro que a partir daí também, tu sabendo do certo e do errado, tu adentra nessa situação. E fica mais preso. Exato. Agora, qual é a solução? Vamos, monso? Não julgar. Exato. Aconteça o que acontecer, seja como for. Não pessoalizar as coisas. O que tu julga, porque pessoaliza. Compreende a diferença? A partir do momento que tu entende que existiu você e você mesmo, não há mais a pessoalização do você. E a partir desse momento, não há mais a necessidade de criar julgamento, porque não há mais um padrão de como as coisas devem ser. Como se eu colocasse um chapéu, Camaleão. Ninguém iria adaptar a minha cor e quando passo a outro, deixo que se adapte à cor da pessoa sem ter que ficar com a cor que estava em mim. Exato, monso. Perfeito. A cada um que seja como for de cada um. E estou cuido só do teu. E tem como um ser humano ficar contente deixando que apenas isso baste? O ser humano, não. Mas não é? Porque a mente ou o ego vai sempre lutar contra isso. Se não fosse assim, que ferramenta falha seria a que Deus colocou em suas mãos? Assim podemos compreender que a felicidade não é desse mundo. Exato, monso. Temo que já abordamos. Quanto maior você subir, maior será o tombo para que a aprovação te purifique dentro da proposta pré-encarnatória. Perfeito, monso. E podemos dar até uma outra analogia. Só aqueles que são pequenos têm a possibilidade de crescer. Aqueles que se acham muito grandes só têm a possibilidade de cair. Claro. Então, como entenderá o que o Buda disse e vá pelo caminho do meio? O caminho do meio, segundo a acepção do Buda e do nosso entendimento, é justamente não se posicionar nem aqui e nem lá. É deixar a coisa fluir sem represar a vida. Assim, você deixa de ser um alvo. Exato. Desculpa. Nada a querer, nada a ser, nada a esperar. Quando um pai que trabalha muito para ter todo o dinheiro que conquistou, a vida que conquistou, respeitando a todos com disciplina, se esforçando, com o suor do rosto ouve uma coisa dessa, nada a querer, nada a ser e qual que é o outro? Nada a esperar. Nada a esperar. Ele vai surtar. O que o senhor está ensinando para o meu filho? Ele vai virar um vagabundo maldito fumador de maricônia. Moço, se você acredita em Deus e na onipotência, onipresença e onisciência, se ele tiver que ser isso que você diz, ele vai ser você tendo um castelo ou um casebre. Compreende que, em verdade, tudo isso está muito mais na questão da posse do que não na questão dos acontecimentos físicos e materiais. você pode ter momentaneamente todo um reino, mas esse reino não te pertencer. Compreende a diferença? Agora, se você te escravizar, a necessidade de possuir o reino é o reino que te pertence, não você sendo usuário dele. Claro, porque todo castelo que é erigido sob a areia da praia vai te esmoronar mais cedo ou mais tarde. Assim como todo aquele pai que trabalha incessantemente para dar boa vida para os filhos e, a isso, ele relega o seu tempo com a sua família. Duas coisas vão acontecer com ele. A primeira, o filho, quando crescer, vai dizer que o pai não deu atenção. A segunda, o pai vai morrer. E quem vai ficar com todo esse trabalho? O filho, que vai morrer também. E, assim sucessivamente. Então, moço, não coloque seus tesouros onde a traça arrói e o ladrão mina, mas coloque seus tesouros no céu onde nem a traça consome e nem o ladrão misa nisso. Pelo que o senhor está dizendo e dados os assuntos que revisitamos, as palavras de Jesus são como o mapa da mina de tesouro, da alma do ser humano. Se já estão aí há dois mil anos, como não demos o valor que merecem? Vamos dizer primeiro que as palavras do Cristo são assim. Porque Jesus, segundo o nosso entendimento, foi o mesmo. E as palavras desse Cristo não são em nada diferentes das palavras do Buda, que tem um pouco mais de tempo, ou das palavras de Krishna, que ainda tem um pouco mais, ou das palavras, ou pelo menos do sentido filosófico, já que assim tu gosta, de Sócrates. Não é moço. Sim, sim. Por que, tendo este mapa na mão, a gente se perde tão fácil no mapa das palavras do Cristo? Pelas suas paixões, porque via de regra, a imensa maioria dos seres encarnados até dizem que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que são assim, o que são aquele outro. Mas na hora do vamos vermos, aqui e aqui a coisa acontece diferente. No coração e na cabeça. Na essência e na mente. Na essência e na mente. Nosso trabalho é fazer com que a essência e a mente se interconectem. A partir daí, você tem a real oportunidade de não seguir o primeiro impulso, o primeiro pensamento. Pode-se dizer, então, que o condutor da charrete seria a essência e a mente os cavalos. E a essência tem que segurar as regras ali e direcionar. Exato. Porque os cavalos podem ter um impulso de ir para um lado e para o outro, mas a essência pode tomar o plumo novamente a qualquer momento. O senhor acredita que a essência pode tomar o plumo novamente a qualquer momento ou que ela deve? Eu acredito que ela pode, moço. Por que deve? Aí depende do que foi programado. Depende do gênero de prova escolhido e de como foi programada a encarnação. Talvez, moço, alguns apenas devem. Só bem no final da encarnação. Porque necessitam espiar tudo o que a encarnação tem para lhes oferecer. Então, a questão de poder e dever é bastante relativa e diz apenas a cada um. Então, as circunstâncias e os eventos e as ações de determinada pessoa que levou a estragar, seja por palavras ou feitos, a vida de toda uma família ou toda uma população. Estragar, moço? É. Isso é bem interessante. Como pode alguém estragar? Quer dizer, então, que Deus não tem nada a ver com isso? Aí, a pessoa, a questão é essa pessoa, ela vai dizer, eu aprendi, então, que eu não preciso me sentir culpada com nada disso. Não sentindo-me culpada, as ações já estavam programadas. Eu superei a aprovação, portanto, venci a minha batalha. E se ela pensar assim, o que ela está realmente? Qual é o aspecto espiritual que tem por trás disso, moço? Se ela tiver esse pensamento? Fuga. Vitória. Venceu. Ah. Se achou melhor. Fuga da responsabilidade. É, moço. E a partir disso, realmente venceu? Realmente fez o que veio para fazer, moço? Pois que aquele que realmente alcança a sua elevação espiritual, nem tem noção de que estava fazendo isso, apenas segue o curso da vida que tem, e não está nem aí para isso. Aliás, moço, falando disso, aonde nesse orbe se encontram a maior quantidade de espíritos que realmente têm oportunidade de realizar a sua elevação espiritual e de vivenciar a sua última encarnação? Aonde, moço, nesse orbe? Quem está ouvindo ou lendo vai ficar atentado a dizer na África, porque lá estão as maiores dificuldades. Perfeito, moço. Onde mais existem vicissitudes para o espírito ser amplamente provado? Onde mais ele pode se colocar de uma forma mais dinâmica para que possa demonstrar a manifestação de amor? Certo. Só que vejo. Vamos à razão. Se eu nasci na África, uma vida boa como a do Brasil não me faria falta, porque eu não criei aquele tipo de... não vivia aquele tipo de satisfação, aquela paixão não tem sintonia e ressonância em mim. É como se dissesse o cachorro, o gato, nunca vão querer ser um ou ser o outro, porque eles já nasceram naquele meio, é o que eles viram, eles não sabem a diferença de outras coisas. Então, logo, não seria uma aprovação, tal. Pode-se dizer isso? É, moço. Quantos têm que viver aqui nesse país que sonham em morar no país do hemisfério norte? Condicionamento pela informação que chegou. Exato. O senhor disse que chegou a informação para eles, já que existe vida melhor. Claro. É óbvio. Aliás, entre eles mesmos, existe uma pequena minoria que, ante a sua acepção humana, tem uma vida bem melhor. Se houvessem permanecido em sistemas tribais, o sofrimento que ataca os hoje não os atacaria. Exato. Claro. Por isso que determinados gêneros de prova demandam tecnologia e avanço científico. Para o mundo. Foi o que falamos em nosso outro encontro. Então, não há por que ter piedade e dó. Eles desenharam esse tipo de provação. Então, moço, o que é a piedade e o dó que tu te refere, se não nada mais que um dos instrumentos do individualismo egoísta, dizendo, olha como são coitados, como eu vivo melhor que eles, como eu sou melhor. Então, vamos ajudar. Vamos fazer algo com eles, porque Deus me livre de eu passar por uma situação parecida com essa. Isso não tem nada. Ah, de altruísmo verdadeiro e sincero. nem uma outra moço. É apenas manifestação egoísta. E com uma ponta de medo. Claro. E ninguém gosta de ser chamado desses nomes feitos. Perfeito, moço. Aí esconde tudo isso. Porque ainda reside uma coisa chamada vaidade. Que tem uma necessidade, faz emanar uma necessidade daquele ser, ainda de ser reconhecido. Ainda vai e diz, olha como é bonito, eu ajudo os pobres. Eu ajudo aquele que passa fome. E talvez, nada mais, moço, o que esteja fazendo é tirando a oportunidade dele exercer o que veio para fazer. Sua elevação espiritual. sem nem ter a mínima noção, o ego disso. Se a pessoa é egoísta, ela diz, soube, e aí? Viva o seu egoísmo plenamente e assuma o ônus dele. Agora, não seria melhor ser egoísta e não se sentir culpada por estar sendo egoísta, já que estava predestinado a ser assim? Mas na sua proposição, você não tinha falado de culpa? Se ele se culpa por isso, está julgando Deus. Aí ele cria problemas. Ah, porque quando falamos do ônus disso, moço, esse egoísmo que estamos falando, esse ônus é que boa parte daqueles com os quais iria se relacionar vão segregá-lo. Esse é o ônus dentro da sua sistemática de vida. Agora, se ele se culpa por ser egoísta, gênero de prova escolhido. Algo que ele tem que trabalhar a si mesmo. Seja egoísta. E daí? Né? Que bom. Nem foi eu que fiz, foi Deus? Exato, moço. Exatamente. E aí podemos relembrar Krishna, estado equânime de existência sentimental. Uma batalha lá com Arjuna. Perfeito. Ah, mas é minha família. Não, você tem que fazer isso. Naquele momento, tome o arco, estique-o e atire. Porque se tu está ali, foi para isso que tu foi gerado e concebido. Faça a obra. Não achando que é certo ou que é errado. Ou acreditando em coisa alguma. Apenas siga o fluxo do rio, sem represá-lo. Muita gente é sedenta de atenção, carinho. Seria por que não se gacha a si mesmo aí tudo isso? Aí que é do outro? pode ser o fluxo uma excepção de vazio interior que busca completá-lo com algo externo. Embora que a partir do momento que existe esse vazio por falta de amor a si mesmo, quando tiver o amor teu, vai buscar o do outro e depois vai buscar o do outro e vai buscar o do outro. E aí, a partir disso, podemos ver um fenômeno social nesses tempos onde os relacionamentos são descartáveis porque as pessoas não conseguem compreender que não é o outro que vai preencher o que falta dentro de si. Ninguém pode fazer isso a não ser você olhar para si mesmo e compreender quem você realmente é e que nunca vai encontrar fora o que falta de verdade dentro. Claro. se tudo é prova não tem por que querer mudar nem a mídia nem a política ou melhor querer que seja diferente. Moço, o ego querer que seja diferente isso nos é normal compreensível e até faz parte da sua função. Agora, o espírito que emana aquele ego se achar pertencedor é o mundo e achar a sua realização mediante esse ego isso que é de assustar. Claro. Assim que os maiores ensinamentos dos mestres da humanidade pelo que estudamos se resumem a alguns e eu vou nomeá-los e vamos estudar com o senhor. Cinco. Mas eu vou por esse caminho que depois o senhor nos orienta melhor. Eu não sou ninguém para orientar quem quer que seja. O senhor é a minha prova. E você é a minha. Amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo viver sem intencionalidade e libertar-se do apego às posses paixões e desejos. Isso aí foi um mestre meio disfarçado que me ensinou. Não é? O senhor sabe o quê? Sabe? Então, vamos para o primeiro. A gente já falou bastante do primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como viver sem intencionalidade? Deixando a vida viver a vida, moço. Isso você também já ouviu? Bem simples. Nada a querer. Nada a esperar. Nada a ser. Apenas servir. Se coloque a serviço da vida. Onde a vida te colocar e como a vida foi. Aliás, moço, você não tem feito isso? Na graça de Deus. Então, moço, tome o seu exemplo. Talvez ele sirva. para muitos daqueles que tu busca mandar algum tipo de mensagem. Compreende? Siga onde a vida te colocar. E ali faça o seu melhor. Sentimentalmente. Buscando a sua maturidade. Próximo, moço. Daí o senhor citou aí o parênteses antes da próxima. O senhor citou uma certa neutralidade que seria, no caso, deixar a vida acontecer sem desejo e sem aversão. Perfeito, moço. que é uma lição do tal e é uma lição do Krishna também. Economicidade em relação aos acontecimentos da vida. Claro. Ou o caminho do meio aristotélico. Pronto. Então, é libertar-se do apego as posses, paixões e desejos. Perfeito, moço. Posse nos foi ensinado que é aquilo que a gente quer determinar o futuro. É. Controlar. Certo. A necessidade de controle do que acontece e como as coisas se desenrolam. Então, começamos por aí. Pronto. Porque da necessidade de controlar algo que, conscientemente, tu já sabe que não tem como controlar a vida. Porque toda a posse emana de uma vontade absurda de querer controlar a vida. Todos os aspectos da vida. Seja a vida como a sua vida ou a vida do outro ou a vida seja lá do que for. Tu compreende que esse é um absurdo que a mente gera apenas para que se transforme em contrariedade e depois disso o sofrimento. Não há nada mais do que isso. Tu pode controlar a tua vida, moço. Não. Alguém pode controlar a sua vida. Vamos falar sinceramente e podemos falar para qualquer um que aqui venha nos ouvir e nos ver a partir disso. Não é possível se controlar esse fluxo como Buda descreveu esse rio infindável. Sempre que tentar colocar qualquer tipo de obstáculo, água simplesmente ou contorno passa por cima. A vida não se dobra para ninguém. Então, e abrir um parênteses àquelas pessoas que sabem da magia e direcionam essa energia e escapam da sua influência? bom, moço. Aí tem que se acreditar em magia e a partir do momento que se acredita, moço, o universo providencia para que se torne realidade imaginária como gênero de prova escolhido aquele ser. no fundo não passa de uma aprovação de uma ilusão se tu acreditar em magia em tecnologia ou em bichinhos que são maltratados tudo isso não passa de uma ilusão para provar o espírito. Animal sente dor? Depende, moço. Você acredita que sente? Vou responder pela mente do coletivo. Perfeito. Então, para o coletivo sente. Pronto. Mas, para mim, eu acho que ele não vai chamar aquilo de dor e falar é o que é que está acontecendo. Perfeito, moço. Porque ele não tem uma mente como a sua nesse momento ou como a de qualquer um que nos vê aqui que vai dizer que o que acontece com ele é errado. Então, se não tem julgamento existe dor? Oh, isso é verdade. A gente nunca parou para pensar isso. Se não tem julgamento existe dor? Ou podemos ir mais longe porque falamos de uma dor de sofrimento. A dor física é essa sim. Vai acontecer. Vai machucar. mas aquela dor do sofrimento é possível ele ter se ele não julga? Já podemos nos adiantar na resposta não, moço. Tanto é que você pode ter o seu animal em casa maltratado e depois atiçá-lo com um pedaço de comida que ele vai macular de novo. Exato, moço. Então, se não há julgamento pode haver reação fisiológica empate ou reação fisiológica sim. Certo. Agora, reação fisiológica existe, Moço. Claro. Porque o animal mesmo sendo coagido se ele não puder mais fugir vai chegar um ponto que ele pode tentar lhe morder. É. Mas isso nada mais é do que um instinto falando como qualquer ser. O objetivo de se ter uma mente é mesmo sendo agredido você vai revidar você vai compreender o que está acontecendo e de a outra face. O que dizer dos movimentos feministas contra não só a sede mas a violência contra as mulheres os movimentos contra maltratar os animais essas pessoas então elas querem que o outro deixe de usar o livre entre aspas o arbítrio que Deus deu a eles e use do jeito que elas preferem. Perfeito, Moço. Agora há dois pontos de vista para ser respondidos do ponto de vista humano ou espiritual. Do ponto de vista humano tem o direito de defender suas causas como bem entenderem até porque quem é o motivador dessa defesa de causa? Deus causa primária exatamente Moço agora do ponto de vista espiritual o que é isso? Prova então se acharem que devem defender defendam mas não sintam raiva de quem pensa de maneira oposta e contraditória a isso deem o direito assim como tu acredita que tem o direito de defender deem o direito do outro agredir e aí sim temos plena liberdade tanto de um lado como do outro porque ao nosso entendimento complicado é quando eu quero a minha liberdade de fazer com que não façam aquilo mas eu não vou dar a liberdade de eles fazerem o que bem entendem e talvez isso nada seja mais do que uma expressão de hipocrisia mas uma coisa todos concordam os animais são inocentes e não tem do que sofrer e o que a gente quer é parar que eles sofrem e animal sofre se ele não tem como julgar no caso daí não então qual é o problema se as coisas acontecem como acontece será que Deus está cometendo uma injustiça compreende-nos não dá para servir a Deus e a mamão uma pessoa querida que chama de tia certa vez disse que se visse ela tem um cachorro a quem eu não amo uma cachorra e disse que se visse alguém maltratando um animal na rua ele pegava um carro de vassoura e quebrava a cabeça dele para ele ver quanto é gostoso maltratar os outros é o que o senhor falou a hipocrisia ela pode maltratar o ser humano que poderia sofrer aquilo que ela não queria que o animalzinho sofresse é isso isso e o que que é isso se não nada mais que uma vontade de determinar o futuro possa sobre a vida controlar a realidade isso ao seu próprio gosto isso ao seu bel prazer ao seu bel prazer tirando a liberdade de tudo e de todos mais um hipócrita quer a liberdade de maltratar quem maltrata o animal mas não quer dar liberdade que maltrata o animal maltratar o animal compreende claro então não devemos ser nem a favor e nem contra o ápice perfeito mas por que não acolher tanto o animal que tu consideras ser maltratado como acolher aquele que tu percebes segundo os teus parâmetros que está maltratando amar os dois perfeito perfeito e amar os dois talvez seja se colocar na frente do animal e diga bata em mim ah isso ninguém faz perfeito 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 por isso que não expressam o amor é porque o que ele quer mesmo é bater isso tanto faz então dê o seu rosto a agressão e aí sim talvez esteja manifestando o amor tanto por um como por outro sendo ativamente mecanismo de ajuda de um e de outro dando aquele que necessita expressar a sua agressividade a chance de expressá-la e dando aquele aquele que não tem necessidade de ser agredido que não seja agredido certo e isso seria bom para o espírito bom ou bom isso é julgamento humano porque isso tudo são atos então se quem se colocasse nessa situação apenas se coloque não buscando coisa alguma até porque se chegou a essa a esse ponto quem colocou naquele ponto Deus então tu só foi um instrumento de Deus e aí se colocando apenas como instrumento sem condição alguma aí sim vai estar manifestando o amor mas sem ter uma razão dizendo que isso é bom estou fazendo isso porque estou dando vazão a raiva e estou defendendo o indefeso me colocando em sacrifício dizendo vai perdoe não sabe o que faz claro então a pessoa tem diante de si a oportunidade de deixar que a vida se expresse através dela perfeito moço perfeito não repressando o rio seguindo o fluxo porque quando ela diz eu quero já deixou de gozar do que é exato aliás quando tiver o eu já começa a complicação porque está se definindo como algo que não existe exato mas é difícil dizer a um ser humano que ele não existe perfeito moço porque para ele ele existe mesmo por isso que há essa necessidade de divisão compreender que existe você e você mesmo você é a expressão humana o ego que o espírito manifesta você mesmo é o espírito o cavalo e o condutor perfeito e é assim porque Deus quis não tem por que reclamar mas também não tem por que querer diferente a menos que seja útil querer diferente possa se fazer algo a respeito perfeito se colocar entre o cão e o açoite então é possível fazer algo sim moço outra porta não seja a diferença que quer se ver no mundo grande daí ainda tem desejo aí dentro exato porque ele tinha o desejo de que um povo não escravizasse outro e se é da vontade de Deus que se quebra exato até porque quem está escravizando quem Deus e Deus e Deus agindo sobre Deus qual é o problema aliás só tem problema quem acredita que o que está vivendo é a realidade aqueles que são apegados à vida humana sem contar que o corpo morre de qualquer jeito seja na caixão de ouro ou numa vala coletiva e aí a provação acaba não para o corpo sim moço é para o espírito que manifesta o ego não sim mas as dores físicas do sofrimento de um ataque mesmo que compreendamos como injusto deixa de exercer sua força ali não talvez ela tenha muito mais força porque a partir do momento que tu não está mais limitado pelas questões da matéria onde tu já está num plano que a partir do momento que tu pense se materialize o acontecimento como mais sofrimento é possível se ter daí passa a ser uma coisa que é a decisão da pessoa exato aí tudo passa a ser instantâneo e infinitamente mais sensibilizado sensibilizado se sente com maior profundidade exato o peso daquilo mas voltando e onde eu quero chegar é que se um ataca o outro a gente não deve ficar comovido pelas dores que ele está sentindo porque quem está sentindo a dor é aquele que julga porque ele estava com o animal se não julgasse não sentiria a dor exatamente sócrates saia no teria fugido não ele saia de manhã estava muito frio e ele colocava o pé no chão e todo mundo lá de casaco e ele não sentia frio porque ele não chamava aquilo de frio ele chamava é o que é é o que tenho para agora então vamos vivenciar o meu agora pelo agora no agora é o que ele tinha para aquele momento como é o que cada um tem naquele momento ou seja no momento que tem nesse exato momento pode ser diferente não então vivencie isso amando o que você tem no agora certo a todo momento observamos os lados opostos e pelas nossas próprias tendências e condicionamentos determinamos que o nosso lado seria o A ou o B certo branco ou preto vermelho ou verde ou amarelo e aí não é feio ir por um ou por outro não é errado não é bom é o que é Deus acontecendo não vamos alocar nenhum juízo de valor e aí o que tiver que acontecer vai acontecer igual o nosso papel é só amar a todos indiferentemente e fazer o que a gente tem que fazer isso deixar a vida seguir o seu fluxo mas como não fazer algo como não definir um lado sem ter intencionalidade como Arjuna simplesmente cumprindo a sua parte sem nem pensar realmente no que está fazendo quando viu já estava exato exatamente até porque depois que aconteceu muitas vezes vocês mesmos não se questionam como fui fazer aquilo naquele momento o que eu estava pensando naquele instante que me deixei levar por isso simplesmente vai acontecer a questão é se com o que vai acontecer vão desenvolver a sua capacidade de manifestação de amor ou vão se relegar ao seu individualismo soberbo e egoísta muito bem falamos da posse não fala das paixões agora falamos das moças o que seria perdi a gente está falando sobre isso o que são as paixões escolher algum detenimento de outro gostar mais do azul do que do branco perfeito mas esse gostar é algo interno nunca externo todo o ato é uma manifestação de Deus agora a partir do momento que eu escolhi do lado A ficar pensando mas será que eu escolhi certo será que é o melhor para mim será que no B não me é mais confortável ou será que ainda não existe um C isso é se martirizar pela paixão certo paixão também seria defender o azul como a melhor cor do mundo e no vento essa paixão está ali estávamos falando de vicissitude e é por isso que tu evocou esse outro exemplo falamos da parte de baixo da vicissitude e existe a parte de cima nessa questão da paixão dizendo que o que eu escolhi é o supra-sumo do melhor do todo sim claro isso é é uma forma de corrupção perfeito ou seja corrupção é subtrair da perfeição da naturalidade do simples exato achar que algo é melhor do que o todo como ele é como ele é isso qual é a sua dúvida como ele é moço não não sim só estou refazando como ele é como ele é ou seja ele é o que é se a bonita se a feira a beleza está no olho de quem vê é perfeito é como na caminhada do diálogo teve algumas vezes barulhos e interrompções as pessoas diziam assim mas você tem que fazer alguma coisa a respeito disso porque está me irritando e eu digo mas é a sua prova esse é o problema quem está irritado não moço é e é assim tudo na vida a vida toda é perfeita mas parece que os egos se irritam constantemente e dizem que a culpa não é deles de estarem irritados é de quem não cuidou de um áudio que é melhor exatamente moço porque porque a partir do momento que declararem que o problema é sempre externo porque precisam olhar para dentro ahá fuga exato moço sempre o ego está constantemente fugindo de si mesmo por isso que olha tanto para o lado por isso que a grama do vizinho é mais ver de se preocupar em cuidar da própria grama claro e aí a gente entende que o ego portanto ele se treinou a ir atender e a ter as tendências voltadas para aquilo que tem sintonia com o prazer e fugir daquilo que tem sintonia com o que entende como o dobro exato moço até porque o entendimento do ego é bastante limitado as condições do orbe como se manifesta então a partir disso é natural são as peças do jogo isso as ferramentas que se tem para se desenvolver o amor contra as quais nada e ninguém pode lutar não mas pelo contrário pode lutar o tempo todo a questão é será que pode vencê-las é improvíquo o tempo em vencer do mundo mas o que sim moço é improvíquo enquanto que tu acredite que a partir desse momento eu passei por isso e nunca mais eu vou passar pela mesma situação já que já dissemos que o trabalho é a cada pensamento então não é porque tu conseguiu qualquer coisa nesse instante que no próximo tu vai conseguir automaticamente de novo talvez a manifestação da mente seja um pouco mais inteligente do que se possa imaginar e voltamos ao que disseram lá no começo limitamos a suprema inteligência baseando nos nossos pontos de referência exato sem compreender que o todo é muito maior do que essa partícula que é essa micro existência porque moço a partir do ponto de vista a partir do ponto de vista de algo que é eterno como o espírito o que é uma encarnação pode ser nada compreende e depois que ela realmente cessar o espírito não vai ter a mínima recordação de que em algum momento vivenciou esse ego porque pra ele foi nada nesse sentido de ter apego a um personagem o que ele leva é sua educação moral que se deu e se proporcionou nosso ponto final do estudo estamos chegando no próximo dos dez minutos finais e revisando um pouco o que falamos os ensinamentos dos mestres da humanidade que aprendemos no diálogo também foram amar a Deus sobre todas as coisas o próximo como a si mesmo viver sem intencionalidade e libertar-se do apego às posses paixões e desejos então vamos falar dos desejos agora não ter desejo então não é pra ter casamento tu está falando de que tipo de desejo vamos parecer com as pessoas ótimo então vai vou eu vou eu sim pois não desejo na minha concepção vai e vem seria você acreditar que algo fora de tudo que você já tem pode te completar de alguma forma então você quer sair do ponto A pra ir ao ponto B é essa força desse movimento que é o desejo perfeito porque a partir disso tu tira a responsabilidade de ti mesmo sobre se amar porque ilusoriamente tu coloca isso na conta do outro e com isso tu relega sobre ele um peso que é impossível dele suportar ou sequer suprir a tua real necessidade entende que desejo como tu já falou é fuga de si mesmo é não querer olhar pra dentro é querer sempre apontar pra fora e isso podemos dizer em relações pessoais e em relação às necessidades materiais quem é o rico o nosso o rico é aquele que mais tem ou é aquele que menos necessita então a partir disso podemos desenvolver uma secção de que o desejo das coisas materiais e não estamos dizendo com isso que obter ou ter as coisas materiais são negativas ruins porque enquanto está na matéria da matéria que necessita isso exatamente são instrumentos para que tu possa cumprir a tua programação encarnatória e cumprir as tuas provas a grande questão é que será que esse desejo essa vontade insaciável vai resolver alguma coisa como dissemos já a partir do momento que vocês começam a ter alguma noção de si mesmos já saem querendo uma bicicleta a partir da bicicleta pensam no que vocês entendem como motocicleta depois de motocicleta vão para um carro depois para um carro maior e depois para aqueles carros maiores ainda como é o nome caminhonete isso e esses caminhonetes depois dessas caminhonetes buscam helicóptero isso e assim vai até a nave espacial e quando tem a nave espacial ainda assim buscam um satélite claro compreende que é algo insaciável depois povo alto planet isso e aí assim porque no final atrás de tudo isso atrás de todo o desejo nesse sentido há uma vontade de ser Deus quanto mais tem essa vontade mais se afasta porque já é exatamente fica cada vez mais buscando fora o que já existe dentro e aí fica como um cachorro correndo atrás do próprio rabo quantas eternidades forem necessárias até que canse porque o rabo é uma ilusão também há ilusão da dor porque o julgamento exatamente tanto da reação física quanto da culpa perfeito quando morde a partir do momento que compreender que não existe rabo aí vai ver que não tem necessidade de julgar e que não existe sofrimento e aí cessa a prova se uma pessoa que comprou um carro novo recebe uma paulada com bastão de beijo no carro ela não sente dor não sente dor física? é que a dor emocional que ela sente pelo apego ao carro mas nesse caso ela não sentiu dor física porque como o senhor falou não existe o apego e a identificação com aquilo como se não existisse com nós o nosso corpo perfeito é só ter isso claro dentro de si você não é o carro exato e se alguém fez isso louvado seja Deus vamos trocar o parabrisa quebrador acione o seguro é compreende? a grande questão é que a mente sempre busca se colocar como a grande injustiçada de tudo porque ela é a grande dependente de que o universo supra toda a sua necessidade o lúcido o lúcido diz foda-se o carro o lúcido é o louco exato e se precisar anda com o carro todo batido mesmo sem problema algum ele continua prestando o seu serviço que é de levar de um lugar ao outro porque por dentro é o teu carro exato está saudável e funcional o que se propõe como a sincronicidade de todas as coisas que é onde reside a beleza do universo que assim seja quais são suas palavras finais para o encontro de hoje por gentileza não há nada novo nada que vocês possam ver ouvir e falar já não foi dito nesses últimos oito mil anos nesse orbe com o único propósito de que pela manifestação do amor vocês não tem uma capacidade de sair dessa situação melhor do que se colocar não há necessidade de busca de algo se quiserem buscar qualquer coisa busquem dentro de si mesmos o quão podem manifestar a amorosidade em cada ato cada pensamento cada sentimento de sua existência porque cada instante expressado no não amor é um instante perdido que não retorna nessa encarnação então morram de amor se amando e amando tudo que vos cerca é isso graças a Deus muito obrigado por essa oportunidade de estudo com voz e com o comando da lucidez isso é um Deus nós agradecemos aliás já estava tudo combinado estava tudo escrito na ketube isso cada um cumprindo o seu papel que assim seja no planeta onde o senhor vivia no outro planeta no outro universo existia esse senso de humor existe até hoje entre nós todos aliados se existimos em uma felicidade plena como não ter humor aliás talvez característica de felicidade seja saber rir de si mesmo então aqueles que acreditam que a tolice rir até das pequenas coisas pode ser que devam reconsiderar eu acho que sim isso dentro do nosso entendimento porque como é monótono uma vida sem sorrisos claro mais uma vez estrela da manhã seria portanto a terra girando em direção a novos horizontes de esperança é uma bonita analogia nós agradecemos por isso que assim seja muito obrigado salve salve é aqui enquanto na matéria tu está da matéria tu necessita vivencie isso mas tendo lá no fundo uma vozinha sempre te alertando dizendo eu não sou daqui e nada disso é real então não coloque seus tesouros onde a traça arrói e o ladrão mina mas coloque seus tesouros no céu onde nem a traça consome nem o ladrão mina isso reinem sobre vocês sejam o sal da terra é isso graças a Deus os relacionamentos são descartáveis porque as pessoas não conseguem compreender que não é o outro que vai preencher o que falta dentro de si ninguém pode fazer isso a não ser você olhar para si mesmo e compreender quem você realmente é e que nunca vai encontrar fora o que falta de verdade dentro dentro do que falta que são que são que são que são